Bom dia pessoal, hoje tô levando aqui os meninos na escola pra vir buscar a Suelen, que hoje a gente tem que ir no Panamá. Tô meio gripado, fiquei meio resfriado, depois da praia, deve ser alguma alergia, alguma coisa. Tá, vamos nessa, vamos deixar o menino na escola pra ir pegar a estrada e ir pro Panamá. Ah, Mona também vai com a gente, tô esperando a Mona. Mona vai fazer uns trabalhos lá. Já, bebê, já. Já. Mona também vai fazer uns... Cara, já tem, por favor. Mona também vai fazer uns... Ô, Enzo, já? Já, por favor. Já, 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 já. É isso não está aqui. Não. É isso não está aqui. É isso não. Não. Já não vi. Já não vi. Já te encontrou a ticha. Já está aqui. Já está aqui. Vamos isso. E atrás. Vem, vamos. Salga por aí, pois. Vem. Salga por aí, pois. Salga por aí. Sal. Tchau, tchau. Corta esse bem. Pronto, já estão os trombadinhos entregues. Busca a Suelen. E vamos ver se Mona já chegou. Vamos embora pro Panamá, galera. Pacote. Misericórdia, bichinha da cachorra. Tá dura, nem se mexe. Você continua sem dar uma palavra, né, Suelen? Tchau. Tchau, mini. Tchau, gente. Boa viagem. Valeu, cara. Tchau. Aí, galera. Já vamos saindo. Já chegou Mona. Com sua... Olha aqui. Também dá pra zapada, galera. É fralda de Enzo. Desepera. Desepera. Pobre. É perra. É cada um aqui me aparece. Brinquedo não, galera. Vamos embora. Galera, acabamos de chegar aqui no Panamá. Viemos aqui no Multiplaza. Mona vai entregar a cachorrinha. É porque tem que apertar aqui, rapa. Esse negócio chico assim, eu não sei. Cuidado. A Frederica tava assim mijando, ó. Só descer que mijou, ó. Menina? Não sei, não. Já vem educada aí, velho. Já vem educada da China. Almoçar, dá uma volta. Quero ver os drones aqui, como estão os presos, as coisas. Pra ir vendo como é que eu me organizo. E ver se eu convenço... É fácil. Esta mulher. É fácil. Não é fácil, mas vamos tentar. Pessoal, vamos entrar agora aqui no shopping. Mona tá ali, ó. Fechando o negócio. E a gente chegou aqui. Susu tá super animada. Ela me disse que tá doida pra comprar o drone. Eu disse a ela que se aguenta um pouco. Mas ela disse que não. Que não. Que compramos rápido. Porque ela adora isso. Aí eu tô segurando ela aqui pra ela não entrar. Olha aí, galera. Eles têm o Phantom 2 e o Phantom 3. O Phantom 3 tem 700 dólares. Eu queria dar uma olhada e ver se eu consegui o 4. O Phantom 4. Porque ele disse que é muito mais fácil de dirigir e tudo. Vocês acham que vale a pena o 3 ou o 4? Eu tava vendo que o 4 já tem umas funções de voo. O voo automático. Se desvia dos obstáculos. Eu sei. Eu acho que vale a pena o 4. Eu queria ver o preço pra dar uma olhada. Pra poder comparar, né? Vamos ver se eles têm aqui em outra loja. A diferença é o que? O alcance? É que o novo... Esse é o velho. O 3 é o velho. O novo tem umas funções que ele lhe segue. Você bota, por exemplo, isso aqui na mochila. Aí vai andando e ele vai seguindo. E também ele tem um negócio que quando ele vai... Aí você não precisa estar controlando ele. todo o tempo não. Quando ele vai se em bicicleta, aí ele vai atrás cilindro. E também tem um negócio que se ele encontra uma árvore, ele se desvia ou ele para. Não se choque. O Phantom 4 e tá em 1499. E eles têm o 3 profissional em 999. É... Eu vou seguir procurando pra ver se encontra um preço mais barato. Pra ver como é que a gente pode se organizar pra comprar esse negócio. Tô aqui, ó, convencendo a Sueli, mas ela tá difícil, viu? Ó. Olha a moninha. Entregou o cachorro? Entreguei, entreguei. O benção de Deus, eu não me lembrava nada. Super caro isso, né? Isso, porra. Complicado, tá fácil não. Tem que ter muito inscrito pra fazer a pena, galera. Se inscreve aí, compartilha os vídeos pra ajudar. Vamos nessa, vamos nessa pra entrar pra frente. Quase cai a bestalhada, quase. E eu perdi de filmar. E aí, galera, vamos almoçar aqui, ó, no Ruby Tuesday. Acabamos de comer aqui no... Ruby... não. Ruby Tuesday. Aí, ó. Tava mais ou menos hamburguesa. O hambúrguer. Tá muito bom não. Meu sem gosto. Meu rabugentão. Olha só, rapaz. Grandona. Pessoal, vocês se lembram daquela padaria que a gente foi visitar da outra vez que a gente veio ao Panamá? Vão abrir aqui no shopping, ó. Tão crescendo pra caramba. A gente tem que fazer alguma coisa. Competência da nossa. Tão crescendo muito. Tem que ver o que que a gente faz. Então, galera, aqui a pedidos, vamos averiguar quanto é que custa o Playstation 4. Tem esse daqui, ó. Com esse cara que não joga nada. E esse outro aí, ó. Vamos perguntar quanto é que custa. Amigo, o... Desculpa. O PS4, quanto vale? 450 mais o empurro. 450 mais o empurro. Esse que traz o jogo, não? O empurro é igual que custa. O empurro é igual que custa. O empurro é igual que custa. Graças. Então, galera, vale 450 mais o 7% de empurro. E é esse que vem com esse jogo do Messi. Eu acho que é o Fifa. Não sei se é Fifa ou se é Pro Evolution Soccer. É um dos dois. E também com esse outro jogo, Enchanter. Vamos levar aqui uma lembrancinha pros meninos que ficaram aí em Santiago. Pra Tiago vamos levar esses monstros. Tiago gosta dessas besteiras assim. Zumbi, monstro. Tudo que é assim, feio, ele gosta. Pessoal, eu acho que a gripe vai me pegar. Tô com dor de cabeça, dor no corpo. Acho que tô com febre, tô com frio da porra aqui. Garganta doendo. Acho que essa gripe vai me pegar. Agora vamos lá no aeroporto buscar o técnico, o Sr. Ferré. Uma figura que vocês vão conhecer. A gente tá aqui fora, estacionado aqui fora. Porque a gente chegou um pouquinho mais cedo, ó. 3h15 e o avião do técnico chega a 3h35. Então a gente tá estacionado aqui fora do aeroporto. Esperando que dê as 3h30. O pai não tá pagando estacionamento, né? Estacionamento caro pra caramba desse aeroporto. O aeroporto aqui tá crescendo pra caramba. Graças principalmente a nós, os brasileiros. Porque o que mais tem aqui é brasileiro. É pior que formiga. Sai de tudo que é buraco. E viajo muito por aqui, né galera? O Brasil vai muito nos Estados Unidos. Então aqui passa um bocado. Olha como eles estão crescendo. Então é isso aí. Tá grandão. São as 4h da tarde. 4h05, pra ser mais exato. Eu acho que já... O nosso amigo já deve estar desembarcando. É... Vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Como diz nossa amiga. Sussu ao mau tempo, boa cara.